Após atravessar algumas salas, o visitante do Museu Nacional de Arte Antiga sentirá um choque estético maior. Quase isolado, ocupando toda a extensão de uma parede, um políptico de seis painéis faz surgir da Idade Média um friso de algumas dezenas de personagens impressionantes. O visitante do museu redescobre o feitiço que a obra suscita desde há mais de um século. Os painéis constituem uma obra maior da cultura portuguesa e que, aliás, atesta o papel quase mítico que tiveram desde o tempo da sua descoberta. Porque já se pensou que se sabia tudo o que havia a saber, que se tinha prestado atenção a tudo o que havia a prestar atenção e aquilo que nós verificamos é que, afinal, havia mais elementos para se ter em consideração. O que é impressionante é que se acumulou tal conhecimento sobre as madeiras, sobre o desenvolvimento das madeiras e sobre a disposição dos anéis, que hoje os peritos podem olhar para uma tábua e ver a que anos corresponde cada anel dessa tábua. É preciso haver respeito pelos factos. Há aqui uma data de 1455, segundo que tudo indica. Isto é um facto importante. O que mais reforça a credibilidade da descoberta conexa da leitura do monograma que se encontra na bota do Rei Dom Duarte em conjugação com a marca que podemos encontrar na botina da figura que, indubitavelmente, é Dom Afonso V e onde podemos ver não só a assinatura do artista como também uma leitura de datação que é altamente credível. Quem são todas estas personagens? O que representa esta cena de devoção? Quem foi o autor desta maravilha? Tentaremos levantar parte do véu de mistério que cobriu esta famosa pintura. Afinal, assinada e datada. Tentaremos levantar parte do véu de mistério